Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. E eu aqui com mais novidades pra vocês, com certeza, mais um fabricante aqui de Santa Cruz de Capibarib, certo? Pernambuco. Ele está com essas lindas camisas, vocês estão vendo, gola careca, lisa, né? Ele fica com bordadinho, com marca, né? E fica de apenas R$10,50, tamanho P, M, G e GG. Também tem as camisas gola polo, como vocês estão vendo passar, tamanho P, M, G e GG. Fica de R$10,00. Olha só a imensidão em variedades que ele tem em cores. R$10,00, gente, camisas gola polo, R$10,00. Ele também trabalha com as camisas gola careca, algodão, assim, elas estampadas, tamanho P, N, G e GG. Fica de apenas R$10,00. Elas estampadas, certo? Ela fica com esse etiquetinha de corinho no lado, muito linda, bem feita, bem trabalhada. E o preço tá ótimo, gente, custando apenas R$10,00. Aí, tanto ela tem com manga, tanto também eles trabalham com as regatas, certo? Regatas em algodão, tamanho M, G e GG. Fica no valor de R$9,00 apenas. Trabalha com muita estampa. Eles sempre têm estampa nova, cores nova. E o preço tá bem baratinho, gente, até porque eles são fabricação própria. Você vai adquirir mercadoria diretamente do fabricante. O preço maravilhosíssimo. Ele trabalha com incrível coleção em estampa, certo? Sempre eles têm estampa nova aí pro cliente, oferecer ao cliente, certo? Vocês vão comprar, vão adquirir. Com certeza ele vai entregar a sua mercadoria. Tudo certinho. Ele trabalha também assim com essas camisas, que são réplica. Primeira linha, tamanho P, M, G e GG. Fica de R$15,00. Olha só a imensidão que ele tem. Ele marca tudo certinho. Muitas estampas, certo, gente? Tá valendo muito a pena. O bom, porque ele tem uma imensidão em variedades em camisas masculinas. Na hora do seu pedido, vai dar pra você surtir bastante, né? Misturar as mercadorias, porque ele trabalhou com imensidão em estampas, né? Cores também. Diferenciada aí pra o cliente, certo? E são muitas variedades, gente, em estampa. Então, dá pra você surtir bastante, bastante aí a sua mercadoria na hora de fazer as suas compras, certo? Ele trabalhou com mais variedades, gente. Vamos acompanhar o vídeo e ficar até o finalzinho, certo? Ele trabalha também com as camisas de proteção. Então, muita gente tava procurando camisa de proteção, ele tem. Fica de R$11,00 ao V, tamanho M, G e GG, gente. Custando apenas R$11,00. Vou deixar aqui o WhatsApp de venda. É mais duro que vocês entrem em contato com ele, tá certo? WhatsApp pra contato é 819-7303-3634. Repetindo, 819-7303-3634. Mais duro que vocês entrem em contato com ele, certo, gente? Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.